Divulgou um alerta para um novo golpe, que promete dinheiro rápido e fácil. Minha gente, não existe... Onde é que tem dinheiro fácil? Com a ginhota? Mas depois a cobrança... É fácil, mas também se tu não pagar, tu tá rascado. Pelo amor de Deus, minha gente, não tem dinheiro fácil não. Criminosos têm usado aplicativos de mensagens para oferecer renda extra aos trabalhadores. Vamos trabalhar não, pra pagar os boletos? Patriota Júnior, bom dia, meu filho! Vamos conversar sobre esse novo golpe. Quer dizer que se eu seguir você nas redes sociais, eu posso ganhar o dinheirinho, é isso, Patriota? É. Se quiser me seguir, pode dar. É, segundo os golpistas, sim, né? Mas na prática não é bem assim que acontece. Bom dia pra você, muito bom dia a todos que estão acompanhando o Manhã Cidade. Seria bom, né, você ganhar um negócio extra ali, só pra curtir uma foto, só pra comentar uma foto ou pra assistir um vídeo. É um sonho, né? Dinheirinho fácil, né? Com tranquilidade, sem fazer muito esforço. Mas é golpe, pessoal, é golpe. Tem isso de dinheiro fácil, como o Renata disse aí pra gente. É mais um golpe. Os criminosos, é, cada vez mais se reinventando, né, e trazendo prejuízos pra população. É o golpe da tarefa. Eu vou conversar aqui sobre o assunto com o Alexandre Freitas, que é especialista em tecnologia. Alexandre, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade mais uma vez. Explica pra gente como é a dinâmica desse golpe. Bom dia, Patriota. Bom dia, Renata e todos que acompanham a Rádio Cidade. É, de fato, como mais um aí, né, que nós viemos falar aqui, é o golpe aí, que é conhecido como o golpe da tarefa ou o golpe da renda extra, né? Ele se difunde através de pequenas tarefas que os golpistas solicitam, né, a pessoa. Ele, a princípio, faz uma ligação pra você ou manda uma mensagem através do seu WhatsApp. E ali começa conversando com você, aquele papo bonito, né, Patriota? Olha, veja, nós estamos num negócio de marketing e através desse negócio você vai realizar pequenas tarefas, pequenos trabalhos que vão ser colocados num grupo. Você vai estar num grupo de WhatsApp. E essas tarefas são, tipo, curtir uma foto, colocar uma mensagem em algum post que foi realizado por algum cliente nosso. E através dessas pequenas tarefas você vai ter um ganho aí aproximado de R$100 a R$1.500 por mês. Então, é aquela ideia de uma renda extra e através do engordo, né, através de quando você entra no grupo de WhatsApp, você vai ver ali que tem outras pessoas também participando. E o que eles fazem? Eles mandam as pessoas que estão no grupo também participando, que também fazem parte da quadrilha, mandarem comprovantes de depósitos recebidos a fim de que aquela ideia, né, ali do meliante, ele venha se concretizar. Porque, pô, eu tô vendo ali, né, patriota, que as pessoas também estão recebendo pelo trabalho. Então, você tem aquela ideia como que aquilo ali é algo lícito, é algo legal, só que por fim vem aí o golpe. Que onde é que tá o golpe? O golpe está justamente, Renata, quando eles fazem uma solicitação pra você fazer um depósito de um valor maior na conta deles. Dizendo que você vai entrar agora numa nova modalidade e pra entrar nessa nova modalidade, você tem que fazer aí um depósito aproximadamente de R$1.000, R$1.500. Em alguns casos, eu até pesquisando aqui, vi que muitos golpistas utilizam do modus operandi o seguinte. Nas primeiras, nos primeiros contatos, eles até acabam, né, passando dinheiro pra vítima, a vítima acaba caindo nessa questão com as primeiras transferências e depois realmente vem o golpe, né? É, exatamente, é o engordo, né, é justamente aquilo. Ele faz, de fato, quando você começa fazendo as tarefas, eles fazem depósitos. Agora, são depósitos pequenos, patriota, não passa de R$10, R$15 a R$25, eles fazem esses depósitos pra você ver, é, realmente o dinheiro tá entrando na minha conta, realmente a coisa é lista. Mas ali é justamente, é ler do engano, né, é o que a gente sempre fala aqui, não tem café da manhã grátis, pessoal. Desconfiem, né, quando isso começar a acontecer com você, desconfiem. E caso, né, aquela ideia, né, patriota, você caia no golpe, ligue, isso é uma indicação da FebraBank, a Febra da Ação dos Bancos, liguem pra os bancos que você tem conta corrente, bloqueie cartão, bloqueie o aplicativo, mude senha, a fim de que isso não venha a se expandir, que provavelmente, dentro do golpe, às vezes, eles até pedem senha de cartão, eles pedem número de cartão de crédito seu, então, a população deve ficar atenta pra isso aí. Quais outras iniciativas eu devo tomar pra evitar cair nesse tipo de golpe que, num ambiente virtual hoje, é muito comum? É, patrão, até o que eu sempre falo, é a desconfiança, né, porque se a pessoa chega com uma conversa bonita, chega falando pra você, porque não é aquela história, às vezes as pessoas caem no golpe porque também querem algo fácil, né, então desconfiem, desconfiem, peguem, mesmo você, ah, porque fulano tá, tem um conhecido teu que tá no grupo, que também tá, pessoal, desconfiem, não tem café da manhã grátis, não, se tá dando algo de graça, eles vão querer algo em troca, então, no começo pode até acontecer isso, mas provavelmente, muito provavelmente, você vai cair no golpe, então, desconfiem, caso venha a acontecer, faça o boletim de ocorrência, a fim de que seja registrada a situação, e ligue pro banco, pras unidades bancárias que você tem, a fim de relatar a situação, pra que o banco tente rastrear esse dinheiro, a fim de que também não aconteça com outras pessoas. Ô Alexandre, outra coisa que a gente percebe muito atualmente, são os links, né, na internet, as pessoas saem clicando, né, de forma desenfreada, sem, ali, notarem a procedência desse link, e, às vezes, até compartilhando também. Não compartilhar já é ajudar, né, já é quebrar um braço desse possível golpe que pode afetar outras pessoas, e a gente sabe que, naturalmente, nem todo mundo tem familiaridade com a internet. É, justamente, patrota, as pessoas têm que entender que, é aquilo que eu falo, nós, infelizmente, no nosso país, não tivemos aquela educação tecnológica, né, como também não tivemos a educação financeira, uma coisa que tá chegando aos poucos nas instituições de ensino. Então, as pessoas têm que ter o entendimento de que a tecnologia, ela é um facilitador. Principalmente, depois da pandemia, né, nós tivemos aí, uma situação que a tecnologia, ela cada vez mais se mostrou um aliado da humanidade. Porém, pessoas mal intencionadas utilizam também da tecnologia pra extorquirir dinheiro da população. Então, pessoal, é justamente isso. Fiquem atentos a essas situações, e não caia na conversa de que, ah, há uma facilidade ali, ah, eu recebi um link, às vezes até pessoas que você conhece mandam um link pra você, link pra pessoa, ó, isso aqui, qual é a procedência? Você realmente clicou? Você realmente abriu isso aqui? Você realmente fez parte disso aqui? Então, não saia clicando em coisas desconhecidas, que, muito provavelmente, vai infectar o aparelho telefônico, vai infectar computador, e a população vai estar aí, é, à mercê dessas situações. Depois que vem o prejuízo financeiro, pra recuperar os valores, já é bem mais difícil, não é garantia, né, Alexandre? É, justamente. Dependendo do golpe, né, os bancos, eles têm por obrigação, conforme está na lei do nosso país, de ressarcir os valores. Mas isso vai ser feito em investigação, o banco tem 30 dias pra fazer essa investigação, não é algo simples. E, provavelmente, a pessoa que está ali, querendo uma renda extra, né, plateia, muito provavelmente, ela não é uma pessoa de posses, né? Ela está querendo uma renda extra, muito provavelmente, é porque ela está, de fato, precisando. Então, se ela tiver um dinheiro extorquido, ela vai ficar 30 dias com aquele dinheiro ali parado, até o banco fazer uma investigação pra devolver o dinheiro. Então, é complicado. Então, a população tem que, cada vez mais, estar atenta a essas situações. E, aqui na Rádio Cidade, a gente está sempre falando de golpes, acho que a gente já falou aqui de dezenas de golpes diferentes, e continuaremos falando a fim de que a população fique bem esclarecida e bem orientada aqui na Rádio Cidade. Perfeito. Obrigado. Alexandre Freitas, especialista em tecnologia. Informação importantíssima, né, nesse combate a esses golpes que só tem aumentado. É importante, gente, como o Alexandre trouxe aqui, desconfiar sempre, não tem isso de dinheiro fácil. Fique atento, porque pode ser furado. E das grandes. Renata. Obrigada, patriota. Um abraço pro Alexandre também.